O Gigantão, é assim que ficou conhecido o Colégio Estadual da Prata, na época que foi inaugurado, nos anos 50. São 60 anos de histórias e de muitas curiosidades, uma passagem de famosos pelo local, a exemplo de Elba Ramalho. A atual geração da primeira escola estadual de Campina Grande, criou um projeto para homenageá-la. Um poeta, um poema em forma de cordel, para contar como tudo começou. Pela foto de 1953 da fundação, dá para entender por que na época a escola ficou conhecida como o Gigantão. Foi o primeiro Colégio Estadual de Campina Grande, como lembra esse ex-diretor da década de 70. Esse colégio, antigamente era um colégio que era mais pra elite de Campina Grande. Era filho de doutor não sei quem, filho de doutor não sei mais quem. Eu tive a oportunidade na época de voltar à escola estadual, para realmente, para a escola pública principalmente, para quem realmente merecesse, que era para o filho do pobre. E assim a gente fez, no momento que a gente fez, então hoje, o colégio foi resgatado, esse ponto principal do colégio. E os filhos do pobre estudam aqui no Colégio Estadual da Prata hoje. Por este pátio aqui passaram alunos que mais tarde viriam a ser conhecidos nacionalmente. Nomes importantes na literatura, na política, na música, que se confundem com a história da escola. Na galeria de fotos ilustres estão Luísa Herudina, o ex-governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima e a cantora Elba Ramalho. A escola já chegou a ter quase 4 mil alunos. Hoje, são cerca de 1.500, que comemoram os 60 anos de fundação da escola, com o lançamento de um cordel do poeta e escritor Manuel Monteiro. Por aqui, passaram muitos campinenses ilustres. Aqui, sempre teve as portas abertas para o futuro brilhante de todos que quiseram aprender e distribuir e passar à frente o que aprenderam. Foi uma felicidade. Durante a elaboração do projeto, estudantes mergulharam na história do colégio e se encantaram. Total aprendizado para a gente, para muita gente que não conhecia. A gente passou a descobrir tudo sobre o cordel e hoje, eu que sou aluna há dois anos do Colégio da Prata, hoje eu sei muito mais do que quando, antes de chegar aqui. Foi perfeito. Para esse ex-aluno e funcionário, o passado e o presente andam juntos. E o sentimento é um só. Para mim, aqui é a minha segunda casa. Amo o estadual da Prata. Olá, meu nome é Bruno Eloísa. Eu sou Clara Madruga. Lucas Vinícius. Nós vamos ao ministério da Prata, fazendo parte da sala de humanidade. E para nós, a gente tem uma importância de fazer os trabalhos com a Vinícius e o Luísa. Foi de suma importância, porque estudamos de maneira diferente e aprendemos de formato. Abordamos com ela, de maneira prática, lúdica e objetiva, a cultura afro-brasileira. Inclusive, utilizando-nos de artes plásticas. E de uma maneira muito interessante, podemos perceber como a cultura afro-brasileira está presente em nosso dia-dia. E agora, eu deixo com vocês o nosso trabalho. Os estudantes do PIBID de História, que atuam no Colégio Estadual da Prata, recentemente trabalharam um projeto voltado à cultura afro-brasileira na unidade de ensino. A iniciativa buscou trazer para o cotidiano dos alunos aspectos peculiares sobre essa cultura tão rica e tão presente no Brasil. O projeto abordou as seguintes temáticas. Dança, moda e artes plásticas. Especificamente nas artes plásticas, foi desenvolvida a decupagem em telhos de barro. Resgatando a sustentabilidade, assim como noções do feminino, através do estudo das mulheres negras e suas características e acessórios. Música É interessante falar sobre o PIBID e a relação PIBID. Escola do Ensino Básico e a academia, porque esse intercâmbio tem sido muito proveitoso. É uma contribuição riquíssima para o crescimento intelectual, para o crescimento na formação, tanto do próprio professor da escola do Ensino Básico, como também os alunos que estão participando da licenciatura do curso de História. Porque aqui, nessa relação, nessa troca de experiência, nessa troca de ideias, a ideia da docência compartilhada, os projetos que a gente desenvolve, as experiências que estão trazidas da academia, as experiências da escola que são levadas para a academia, é de uma contribuição enorme. Eu tenho convicção que os meninos da licenciatura, que os bolsistas, eles saem muito mais preparados, muito mais convictos da sua vocação do que aqueles que não desfrutam dessa experiência que é desfrutada pelos PIBIDianos. Então, o PIBID é uma coisa importante, é interessante e é de grande contribuição na relação Ensino Básico e Academia e na formação dos alunos da licenciatura do curso de História. Este é o PIBID de História da Prata. Mais conhecido como Estadual da Prata, o nome mais recente dele é Colégio Elpídio de Almeida, mas o primeiro foi Colégio Estadual de Campina Grande. Mais de 50 anos se passaram desde o dia da sua fundação. Dona Wanda fez parte do corpo de professores da instituição e foi a primeira vice-diretora do colégio. Hoje ela tem saudades principalmente do comportamento dos alunos em sala de aula. Era uma beleza, meu Deus. Bons professores, grandes professores, alunos educados, inteligentes. Era uma beleza. Não tinha esse problema que tem hoje, que é não respeita professor. Naquela época não se escrevia nome feio nos banheiros. Os banheiros eles respeitavam tudo. Era uma coisa formidável. Os alunos gostavam dos professores, respeitavam os professores. Compreendeu? Isso é muito importante, né? Apesar de existirem apenas escolas privadas na cidade, nos primeiros anos depois da fundação, o colégio passou a ser o melhor de Campina Grande. Dona Wanda se lembra do cuidado dos administradores públicos com a educação. Na minha época, os governadores visitavam o colégio. Mas hoje, eu não acredito que nenhum governador visite qualquer colégio estadual. De jeito nenhum. Então, nós, não havia dificuldade não. Tudo corria tão bem, meu Deus. Quando havia, quando era tempo de Páscoa, a gente organizava a Páscoa, era até na Igreja do Rosário. Era uma beleza. A gente fazia uma festa importante, conseguia que os alunos se confessassem como gás. O colégio foi fundado em 1953 pelo então governador José Américo de Almeida. Foi o primeiro colégio estadual de Campina Grande. No início, 800 alunos estudavam aqui. Hoje, já são mais de 3.100. O Colégio da Prata marcou a vida de muitas pessoas. O professor Fernando passou 39 anos da sua vida dentro do colégio. Em 1957, visitava a escola com sua mãe, Dona Wanda. Em 1961, entrou como aluno. Em seguida, passou a ser professor da instituição. Por fim, trabalhou no setor de arquivos. Neste período, conseguiu juntar muito material sobre a história do colégio e resolveu montar um site. Há mais ou menos uns 10 anos ou 15 por aí que eu fiquei sem turmas para dar aula aqui no colégio. Então, tinha que ir para algum setor. Então, optei de ir para o arquivo morto. Aí, trabalhando lá, olhando, vendo aquelas pastas, aquele pessoal antigo, tudo. Aí, aparecia um amigo, sabia que eu trabalhava. Eu disse, rapaz, será que consegue alguma coisa? Queria saber qual era a minha turma, tudo. Aí, eu pegava a turma dele, conseguia, copiava, aí entregava a ele, outro pedia, outro pedia. Eu disse, sabe uma coisa? É melhor disponibilizar na internet, que é muito mais fácil. No site, um memorial rico do colégio. Um pouco da história contada através de textos, documentos e fotografias. A lista dos primeiros alunos da turma de admissão está lá. Inclusive, o nome e a foto do rapaz e da moça, primeiros colocados no exame. E era assim mesmo, mulheres e homens separados. Durante vários anos, pelo menos uns 15 anos a 20 anos, estudava mulheres pela manhã, homens à tarde e à noite, homens e mulheres. E como as mulheres estudavam em turno diferente dos homens, Fernando lembra que os meninos espiavam pelo muro, mas um dia se deram mal. Todo dia de manhã, a turma da tarde vinha para paquerar, ficar sentado no muro, esperar os meninos saírem, a hora do recreio, essas coisas. Então, por ocasião da posse do Dr. Francisco de Assis Martins, que era juiz de direito, quando ele assumiu, a primeira providência que ele fez foi quando a turma estava lá sentada, esperando as meninas no recreio, vieram várias viaturas da polícia e levaram todos nós presos. A lista dos nomes de todos os professores e funcionários que já passaram pelo colégio também está no site, por ordem alfabética. E listas é o que não falta. Dos 54 anos do colégio, 10 já tem o nome de todos os alunos dividido por turmas. E muitas pessoas que hoje são bem conhecidas passaram pelo Colégio da Prata. Políticos, coronéis, médicos, jornalistas, jogadores de futebol e até artistas como Elba Ramalho. Esta foto é de 1964. Na página principal do site, um desenho do colégio um pouco distante no meio do mato. E era assim mesmo. Realmente, em 1953, isso aqui era tudo mato. O bairro da Prata era pouquíssimo povoado. Só tinha a igreja do Rosário, o Senai, a Feirinha e o Colégio da Prata e algumas casas já em redor da matriz. Mas para esse lado e para cima, até o César B, não existia nada. Hoje, andando pelo colégio, Fernando se lembra da sua primeira sala de aula como aluno. Hoje, no colégio, também existe um memorial. Livros da vida escolar dos alunos de 1953. O primeiro fardamento usado pelas meninas, troféus de torneios esportivos e fotos. Inclusive, a de Dona Wanda, no quadro dos professores fundadores. De acordo com o professor Fernando, a estrutura física do colégio não mudou muito. Em casa, ainda existem muitos documentos e fotografias, que aos poucos vão sendo colocados no site. Mas mesmo ainda incompleto, o site já foi visitado até por gente do exterior. E foi através do site que Everaldo, ex-aluno do colégio, se aproximou de Fernando. Hoje, ele mora em Brasília e faz questão de divulgar o site por lá. Aqui é uma casa minha, foi aqui onde eu consegui os meus primeiros ensinamentos. O que eu sei hoje em dia, a minha formação profissional, eu devo muito a esse colégio. É muita história para contar. E quem quiser ver um pouco mais, é só acessar o site www.colegiodaprata.xpg.com.br A plateia, formada por estudantes, viu no palco o resultado do que aprendeu em sala de aula. O Luiz Gonzaga, quanto artista, levou críticas sociais do Nordeste, de mundo afora. Ele levou, por exemplo, a questão da migração das pessoas. No período da seca, as pessoas migravam para outras regiões. E no final, quando acabava o período de estiagem no Nordeste, as pessoas voltavam para cá novamente. Ele não quis esconder suas origens, ele não quis esconder as dificuldades das pessoas do Nordeste. Muito pelo contrário. Apesar dele ser uma pessoa bem sucedida, dele conseguir vitória na vida, ele mostrou todas as dificuldades, mostrou isso muito bem. Através da música, da poesia e do teatro, os alunos do Colégio Estadual da Prata homenagearam o centenário de Luiz Gonzaga. A peça de teatro contou a história do Rei do Baião. Todas as apresentações tiveram como ponto de partida dois clássicos da trajetória de Gonzaga. As músicas Asa Branca e Vida de Viajante. As canções abordam temáticas que foram trabalhadas em todas as disciplinas, de português à geografia. O conceito da migração, o conceito do êxodo, não só o êxodo rural, o próprio êxodo urbano, tem uma representatividade da arte nordestina que Luiz Gonzaga sempre trazia nas suas músicas. É importante a vivência também das músicas dele, a contextualização da Asa Branca, da vida do viajante, como nós contextualizamos só não em sala de aula, mas também a prática. O Sesc Centenário de Campina Grande tem rendido muitas homenagens à nossa cidade. E uma delas foi promovida por alunos de algumas escolas públicas de Campina Grande, orientados pelos estudantes do PIBID História da UFCG. A Mostra Cultural Campina Grande, a Cidade Plural, aconteceu no Colégio Estadual da Prata. Aproximar os alunos da universidade das salas de aula de escolas públicas. O PIBID é um programa institucional de formação à docência, é um programa do governo federal e ele tem uma preocupação na formação dos cursos e licenciatura das instituições de ensino superior. Os alunos estão interagindo, os alunos das escolas públicas estão interagindo. Por exemplo, esse evento que está acontecendo hoje tem a participação sempre, sempre dos alunos das escolas públicas. Inclusive não só na organização de exposição fotográfica, tirar fotografia, fazer entrevista para discutir a questão da memória, mas eles estão participando. Eles não estão numa posição de educação bancária, eles participam o tempo todo. O Colégio Estadual da Prata foi um cenário para reunir alunos do PIBID História da Universidade Federal de Campina Grande e os alunos das escolas Itam Pereira, Severino Cabral e Virgínio da Gama, numa mostra que homenageou o Sesc Centenário de Campina Grande na última sexta-feira. Alô, alô, minha Campina Grande, o que de mim quem tiver, não te conheço mais. Campina Grande está bonita, está mutada, muito bem organizada. O nosso projeto é Escola Pública comemora os 150 anos de Campina Grande, então nós fizemos um trabalho muito interessante. Dentro da simplicidade de você fazer história diferente com os nossos alunos, nós fizemos poesia, nós fizemos cordel, nós fizemos algumas coisas com eles. A intenção foi exatamente pensar a produção de saberes e o compartilhar de saberes no campo da educação, com o tema dos 150 anos de Campina, a partir dessa articulação, desses espaços, onde todos produzimos saber, desde os alunos, a coordenação, a supervisão, até a própria comunidade, que nos contribuiu bastante com fotografias, com a própria memória sobre os bairros de Bodó-Congó, sobre a violência em Campina Grande, que temos documentário aqui. Com o tema Campina Grande, a cidade rural, o evento contou com exposições, debates, apresentações artísticas dos alunos e exibição de documentários produzidos pela turma do PIBID. O meu poema, no caso, ele aborda sobre a cultura de Campina Grande. Então, assim, a importância é enorme, porque estimula nos alunos a própria questão da cultura. E tiveram parte na tradição da cidade, com a formação rígida do Estado da Prata, grande conforme o alunado, cultura e escola sempre lado a lado. Muito obrigado. Foram vários cordéis feitos na nossa sala e foi um projeto feito com participação de todos os segundos anos do Estado da Prata. E eu acho muito importante, porque 150 anos é uma data muito importante na história de uma cidade. Então, é importante deixar isso marcado de alguma forma, seja em cordel, em vídeos, textos, poesias. Eu acho bastante interessante isso. E aí E aí Obrigado.